Olá amigos e clientes de Ushua, eu sou Lucas Henrique e quero apresentar para você a modalidade de terreno e construção. Nós da Construtor União estamos abertos a atender vocês de Ushua para construir no Viva Ushua, um dos mais novos loteamentos de Ushua para você construir a sua casa exatamente como você sempre sonhou. Aqui na Construtor União você pode escolher o lote, a planta e todo o material de acabamento. Não perca essa grande oportunidade, entre em contato com os números abaixo e saiba mais. Construtor União, você sonha, nós realizamos.